Já está em andamento o processo da Comissão Municipal Expeditora de Identidade Estudantil, CEMEI, para retirada do documento. Este ano, o valor da taxa aumentou de R$ 20,00 para R$ 22,00, 2,35% do valor do salário mínimo. Danilo Moraes, presidente do órgão, chama a atenção dos estudantes para algumas datas, já que as carteiras de 2014 valem até o dia 31 de maio. Aquele estudante que pagar até o dia 20 de março a sua carteira e a escola entregar na CEMEI até o dia 15 de abril, a CEMEI vai estar se responsabilizando de entregar essas carteiras na mão do estudante até o dia 31 de maio. Isso quer dizer, quando vencer a carteira de 2014, ele já vai estar com a carteira de 2015 em mão. E isso ele não vai perder os seus benefícios que a carteira tem. O formulário para a solicitação da carteira de 2015 pode ser encontrado nos Pag Contas, no CETUT, na sede da CEMEI, que fica na rua Arlindo Nogueira, Centro-Sul, e no site da CEMEI. Hoje nós temos, com o venho da CEMEI, cerca de 350 postos, que esses dão direito ao estudante de tirar a carteira. Hoje ele não precisa sair mais do seu bairro para vir para o centro pagar a carteira. Você pode pagar em qualquer posto do Pag Contas ou do CETUT, ou tirar pelo próprio site. A novidade deste ano é que a foto da carteira deve ser recente e de preferência datada. No comércio, a foto 3x4 custa em média R$ 6,00 com recebimento imediato. A gente está fazendo essa atualização do nosso sistema e conversamos até com os próprios sindicatos dos fotógrafos, orientando ele que quando for tirar a carteira estudantil do estudante, para que ele bata uma foto datada e recente.